O primeiro jogo da Arena da Amazônia aconteceu neste domingo e o Nacional de Manaus recebeu o Remo, adversário do Inter na Copa do Brasil, em partida válida pela Copa Verde. O empate em 2x2 garantiu o Remo na fase semifinal da competição. Vamos mostrar os gols então dessa partida e da nova Arena da Amazônia, que foi inaugurada neste domingo. O Martes marcou para o Remo e está na história, né? Porque se tu não disser que é na Arena da Amazônia, tu vai ficar em dúvida se esse estádio é em Brasília, sem Recife. Sim, as redes são tudo iguais, né? O Martes é o capitão do Remo, ele marcou os dois gols, né? Os dois gols do Remo e está na história como autor do primeiro gol desse novo estádio. Depois o Jefferson Recife descontou e o Nando empatou a partida, 2x2, na inauguração, né? As redes, Ribeiro, são um padrão FIFA. Estou me lixando para isso, que são feias igual. Todos os estádios, inclusive a Arena. No Maracanã mudou, tá? Que golaço, rapaz, Nando. Que golaço de empate do Nacional contra o Remo. Olha aí, ó. Mostrar o... Ah, a Arena da Amazônia. Ah, então tá. Ela é bonita por fora, né? Parece os gols. Não é, mas é que realmente é o estádio. Não se discute a beleza do estádio, se discute a... A sua inutilidade. A sua utilidade, exatamente. A sua necessidade. É, o problema é esse, né? Nós vamos ver jogos desse nível. Não, deu, né? Depois da Copa do Mundo é Nacional e Rio Negro. E que na sua inauguração não estava voltada. Tu na Luz, não, tu na Luz é do Pará. É? Na sua própria inauguração não estava voltada. É do Pará? É do Pará? É o terceiro time do Pará. Então qual é o time da Luz? É Nacional... E Rio Negro. Não, não, mas tem outro. São Raimundo. São Raimundo. Fast Clube. Nacional, Rio Negro, São Raimundo, Fast Clube. Beleza, cara. Bom, vamos seguir então, Paulinho. Vamos seguir. Porque tem jogo do Santos, tem gol de Leandro Damião, né? Ah, mas que campo, né? O ex-atacante colorado marcou o primeiro gol da vitória por 4 a 1 sobre o Oeste. E a gente mostra agora o gol para a deleite de Ribeiro Neto. Gol de ombro. De Leandro Damião. É o gol de ombro que ele fez, ó. É que nas regras do futebol está escrito que gol de ombro vale menos, eu acho. Vale menos. Vale menos, eu acho. Só para te falar, né? O Leandro Damião. Não, vale igual. Quantos gols tem o Damião, Paulinho? Cinco já. Gol de ombro é gol normal, que nem os outros? Não, gol de ombro vale também. Ah, legal, então. Que bom, né? O Damião. Vale. E o Santos, que está sobrando no Paulistão, está goleando. E todo jogo agora tem gol do Damião. Como a gente tem um caráter duvidoso, a gente não vai deixar o Ribeiro se manifestar. A gente vai para o intervalo. Na volta a gente fecha o problema.